E fala galera, e fala galera, beleza? Pau, ah mano, deixa eu filmar pra lá porque a minha mãe é muito grande Então eu tomo aqui mais um vídeo no, no, ah mano, desse gênero aqui Mano, eu tava fazendo um desafio aqui com ele agora Mano, ele é muito bom gente Ó, eu vou pensar na, no Felipe Neto O seu personagem é do, né, do gênero feminino? Caraca, não, não sei Sim, sim O seu personagem usa roupas femininas? Peraí Peraí Peraí, porque eu não sabia que era direito feminina Não O seu personagem é uma pessoa, claro né? O seu personagem é um youtuber? É O seu personagem é famoso por causa de jogos? Não O seu personagem lançou um livro? Felipe Neto, sim O seu personagem tem um irmão famoso? Sim O seu personagem usa bone? Né? Não Bone é musa? O seu personagem joga alguns... Em alguma seleção? Não O seu personagem gosta de coruja? Coruja? Mano, ele já acertou, sim O seu personagem joga no PSG? Quer? Não É membro de um grupo de sete pessoas? Claro que não O seu personagem muda o cabelo de toda hora? Não O seu personagem tem cabelo multicolorido? Tem O seu personagem atira bem? Sim Ele não tem nem arma O seu personagem está relacionado ao futebol? Não O seu personagem imita uma foca? Normalmente não O seu personagem tem cabelo colorido? Sim Caraca, eu quero acertar O seu personagem está ligado ao esporte? Não Galera, vamos ver o que ele vai colocar O que? O que galera? Olha isso Ricardo Pera aí galera, eu vou chamar até meu irmão O que? Esse cara acerta tudo mano Eu estava pensando o Felipe Neto Agora o que eu coloco o Felipe Neto na foto O que é isso? Mano Galera Esse cara Ele é ótimo demais Mano Não Cara Nota 10 Mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera Galera Vamos pensar em outro aqui É a última Eu vou pensar em quem? Ai Nossa Mano Deixa eu pensar em alguém Vou pensar No Galera É muito difícil pensar Quem vai ficar agora Mano O que eu vou pensar Ninguém Ninguém Sabe o que eu penso Galera Que eu penso Que eu penso Já sei No Bruno Do Ojo do Recupimento Vamos nessa Né? Ah Vamos pensar no Bruno O seu personagem Ficou famoso Fazendo vídeos O Bruno tem canal Sim Vai O seu personagem Lançou um livro Não O Bruno não tem livro O seu personagem Faz vídeos de jogos O Bruno faz Alguns Alguns O seu personagem Já pintou O cabelo Não O seu personagem Joga Free Fire Não Free Fire Não O seu personagem Faz vídeos de GTA 5 Não O seu personagem Faz Faz Série De Minecraft Não Lucas Não Não sei Deixa eu falar O seu personagem Já casou Não Nunca na vida O seu personagem Joga Fortnite O Bruno joga Alguns O seu personagem Usa Oculos Durante Os jogos Lucas Não Não O seu personagem Tem Mais de Um milhão De inscritos Galera Acho que o Lucas Lino Não tem O seu personagem Faz Vidas De terror Não Tá louco O seu personagem É famoso Por causa De jogo Alguns Vai Por momentos O seu personagem Mora Nos Estados Unidos Não O seu personagem Joga Clash Royale Não O seu personagem Joga Em Algum Time Não O seu personagem Virou Um Meme Não O seu personagem Atira Atira Bem Não 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 Nem Arma O seu personagem Tem Um Cachorro De Estimação Não O seu personagem Gosta De Minecraft Não O seu personagem Possui cabelos Enrolados Não O seu personagem Joga O seu personagem É conhecido Como Tio Não Não Nunca O seu personagem Usa óculos Não O seu personagem Faz vidas Com seu Irmão Não O seu personagem Tem cabelos Loidos Não O seu personagem Tem barba Ele tem um pouquinho Errado por barba O seu personagem É Encompanhado Por um Pequeno Animal Não Nunca O seu personagem É meio Gordinho Cara Ele é O seu personagem É gordo Sim Caraca É o Bruno Vamos ver Que Viaja É essa Você errou Tem vergonha Na cara Você errou Tem vergonha Na cara Claro Ele agora Não O que Ele errou Galera Bora pra última Aqui Não Bora pra última Aqui Galera Vamos pensar Na authentic Games Authentic Games Que é a última Então bora lá O seu personagem Te Conhece O seu personagem É um youtuber Sim O seu personagem É famoso Por causa De jogos Sim O seu personagem Gosta de Minecraft Mano Que O seu personagem É um garoto Sim O seu personagem Namora com Jazz O Que Jazz Ghost Nem Pode nem Ovi Jazz Ghost Que Jazz Ghost O seu personagem Mostra O rosto O Rosto Sim O seu personagem Lançou um livro Authentic Games Sim O seu personagem É uma É criança Não Seu Personagem Tem cabelo Loilo Galera Acho que não tem Não O seu personagem Fez Parte Isolados Não Qual O seu personagem Usa Sutiã Não Nem O seu personagem É uma Mulher Não O Seu personagem Mora Nos É Não É O seu personagem É Autêntico 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 Caraca Sim O seu personagem Tem cabelo Pintado Autêntico Não tem nome Galera Não O seu personagem Posta Vários Vídeos Por dia Sim Cara Galera É É Pode acabar No celular Aqui Como o cara Sabia Que era Autêntico Games Caraca O maluque Bravo Acertou Isso É Grave Mano Mano Não é Possível Galera O cara Usa Hacker Não é Possível Não é Possível Então foi Esse vídeo Galera Se vai Gostar Deixem O like E Fui Peace